Oi gente, tudo bem? E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como está meu cabelo dois meses depois de usar a progressiva vegan hair, essa progressiva aqui como ficou o cabelo molhado, como ficou o cabelo a raiz agora, depois de dois meses eu vou mostrar pra vocês. E hoje eu venho falar se o cabelo caiu, quebrou, se ficou fraco se danificou muito, se ressecou. Então eu venho falar tudo pra vocês falar os pós e os contras dessa progressiva aí. Se deu caspa no couro cabeludo, se escamou a mão porque eu usei sem luva. Eu vou me arrumar aqui o cabelo agora pra gravar, então eu resolvi aproveitar enquanto eu vou arrumando o cabelo e vou falando pra vocês o que eu tenho pra falar, beleza? Eu não vou mostrar agora pra vocês, mas eu vou agora pintar a unha, colocar o cabelo Esse cabelo aqui eu recebi do site Resistibomia 100% humano E aí eu já volto pra gente continuar Bom, gente, tô de volta, ó, eu acabei de colocar o cabelo Ok, deu pra ver aí? Então essa progressiva, ela é orgânica, tem colágeno, é a base de biotina A biotina, gente, ela é uma proteína que faz o cabelo crescer mais rápido, todo mundo sabe disso, né? E ela é indicada pra todos os tipos de cabelo Então ela é do mesmo fabricante que da Naturale E ela tem essa mesma pegada, ela é a base de biotina E a biotina ajuda a crescer o cabelo, né? Acelera no crescimento E ó, o diferencial desse Babyliss é isso E ele gira tanto pro lado esquerdo, quanto pro lado direito Eles têm uma tecnologia embutida que é super bacana Eu vou fazer os cachos aqui no cabelo pra eu poder gravar outros vídeos, tá? Preciso falar pra vocês, mostrar umas comprinhas que eu fiz de cabelo Tudo liberado, gente, máscara de 18 reais Máscara que é liberada, máscara reconstrutora Eu montei um cronograma capilar pra vocês Baratinho, que você compra no mercado, tá bom? Vocês vão amar, tenho certeza Gente, eu não vou usar ele rodando não Porque eu quero fazer mais rápido Ó, aí eu começo a modelar o cabelo Esse cabelo aqui é o meu Eu venho aqui em cima e modelo ele separado Ó, então quando você modela o cabelo já une bem com o aplique Eu vou botar agora a imagem pra vocês de como está o meu cabelo agora Exatamente dois meses pós, progressiva Vocês vão dar uma olhada depois no vídeo pra ver o passo a passo De quando eu fiz ela e como o cabelo tava, tá bom? Um centímetro de raiz tá com uma pequena diferença, ó Tá vendo? Aqui tá elevando assim É porque aqui já tem uma ondinha de crescido Na verdade já cresceu foi bastante Não foi só isso não, ó É porque atrás cresce mais rápido do que na frente, tá vendo? Tem um centímetro de raiz aqui na frente Tá vendo que tá meio elevadinho? Se eu puxar estica, ó Então tem um centímetro na frente e atrás tem dois centímetros A raiz atrás cresceu de dois a três centímetros Ah, o que eu ia falar pra vocês é o seguinte O meu cabelo cresce muito rápido Porque eu tô sempre me alimentando muito bem Tomando muita água E eu também sempre tô consumindo vitaminas Que fazem esse suplemento alimentar, tá? Que são as vitaminas pra crescer o cabelo Ó Vocês vão ver o tanto que cresceu aqui Aqui atrás já está precisando de fazer retoque, tá vendo? Aqui tá uns três dedinhos já O cabelo já enrola pra cima praticamente a onda Deixa eu mostrar mais em cima pra vocês verem Ó, tá vendo? Tá bem onduladinho aqui já Então a parte de trás do cabelo Tá começando a ondular mais rápido do que na frente Porque atrás o cabelo cresce mais rápido mesmo, tá gente? Aqui na frente a gente sempre passa mais chapinha, secador E tá mais exposto ao sol, mar e piscina, tá? E deixa eu só falar uma coisa Eu ia usar ela de novo Porque eu adorei, tá? No lugar da natural E ela é a segunda melhor Eu vou usar muito ela Ó a mosca invadindo Só que aí eu não vou usar ela Porque eu recebi um produto bafônico da Porral Ah, eu recebi vários produtos dessa marca Gente, muito legal É a Select On Que faz uma cristalização nos fios Olha que tecnologia interessante Tem colágeno, tem ácido lático Que é o responsável pelo alisamento Lumine System, tá? E gente, é muito maravilhoso esse produto Promete reconstrução e tratamento Então ela vai fazer uma cristalização Porque ela tem toda uma tecnologia bacana Que eu vou explicar no vídeo do passo a passo Vou testar essa belezura no meu cabelo Porque vocês sabem É sem formóvel, eu não aguento Tenho que testar Ó, tá quentinha agora, tá na temperatura certa Deixa eu fazer a outra mecha E aí agora eu vou voltar pra falar pra vocês Sobre como está o meu cabelo Vocês viram aí as imagens? Gente, o meu cabelo Ele tá assim, me surpreendeu bastante Porque cada pessoa tem uma dificuldade A dificuldade do meu cabelo de alisamento É aqui no meio e aqui na frente Aqui na frente sempre volta muito rápido E quando eu tô com o baby hair Eles começam a ficar levantadinhos assim, sabe? Então o que que eu faço? É... eu fico desesperada Até chegar o tempo de refazer a progressiva Eu fico... Até chegar o tempo de refazer a progressiva Eu fico muito agoniada Então eu pego e não faço, tá? E espero, mas fico chateada E uma coisa que eu percebi com essa progressiva É que isso não aconteceu, meus amores, tá? Tem dois meses que eu fiz E a parte de trás do meu cabelo cresceu bastante Então por isso eu preciso retocar Agora a frente Gente, tá muito maravilhosa Eu consigo usar sem fazer chapinha na frente No cabelo todo, tá? Então tá super aprovada essa progressiva E como eu falei pra vocês agora Eu só não vou usar ela novamente Ela vai ficar aí pra próxima vez Que eu for alisar o cabelo Eu só não vou usar ela novamente Porque eu preciso testar essa outra progressiva Porque eu tô muito mesmo assim Gente, eu sou a louca dos produtos de cabelo Eu fico muito ansiosa pra testar Então vamos voltar a falar agora Nesse vídeo De vez em quando eu vou falar De outros assuntos pra vocês Porque eu quero atualizar vocês De alguns assuntos Ah, meus amores Vocês estão cobrando muito vídeo Sobre a obra e tudo mais Como ficou a obra Se já acabou a decoração Ó lá, ó Chegaram quadrinhos novos Essa luminária também é nova Muitas coisas novas Que eu tô comprando Pro cenário novo aqui pra vocês, tá? Pros vídeos ficarem mais legais O cenário ficar mais profissional Mais bonito pra vocês, tá? Tô investindo mesmo Porque agora eu tô podendo investir Gente, olha como esse cabelo tá ficando Fica muito lindo, né? Me fala se eu não fico com cabelo natural Essa parte aqui de trás Que vocês não estão vendo Nessa parede de trás Eu tô pensando se eu faço Uma parede de quadrinhos E coloco uma mesa de computador Ou se eu faço um cenário Com uma mesinha assim Mais retrô, redondinha, pequena E uma poltrona colorida Super bonitinha Porque vocês viram que aqui O meu quarto tá bem neutro Eu não quis branco Porque eu tô enjoada De tudo branco As coisas, a cama Tudo já é branco Então eu coloquei uma cor neutra A costina também é uma cor neutra É uma... Como é que fala? É da cor da tinta da parede Pra ficar bem clamufada Vocês entenderam? Eu esqueci o nome Mas é aquela costina Que fica bem escura, sabe? Ajuda muito nos vídeos Porque se você precisa gravar Uma iluminação Diferente Uma iluminação que não seja natural Como eu mais gravo Como é agora O tempo tá nublado Então não dá pra usar A iluminação natural Então aí nesse caso Você precisa apelar Para as iluminações, né? Que não é natural E aí pode ficar Mais ruim Se não fechar direitinho a janela Não lacrar a qualidade de fora Ó Tô terminando meu babyliss Um babyliss bem, né? Só pra... Vocês entenderam, né? Eu faço babyliss mesmo Só pra unir bem o aplique com o cabelo Porque meu cabelo não tava de babyliss Porque se você já tiver de babyliss no cabelo Você nem precisa fazer esse passo que eu tô fazendo Tá faltando um do laço atrás Só que aí eu já venho fazendo o acabamento aqui na frente Gente, então pra resumir pra vocês Ficou maravilhoso o resultado Até agora tá liso Vou poder ficar tranquila Até fazer outra progressiva E aí, ó Ela é muito boa Ela é liberada pra todo tipo de cabelo Ela não tem óleos vegetais Minerais, óleos vegetais Essa progressiva é realmente maravilhosa Tá aprovada, André? Super! Vai lembrar que ela é compatível com guanidina Com o ENE, com essas químicas mais restritas Ó, o resultado do cabelo tá assim O que vocês acharam? Então, gente Eu amei, tá? Tá super de parabéns aí a Prolise Por ter lançado esse produto Realmente me surpreendeu de forma assim Nossa, é uma progressiva maravilhosa Maravilhosa mesmo Tô encantada com essa progressiva Então é isso, meus amores Eu fico por aqui Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo A parte de trás, ó Eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas ela já tá meio onduladinha Gente, me fala se esse cabelo não é poder Olha isso Que cabelo lindo Hã? Então é isso Esse é o meu cabelo Então é isso, meus amores Deixa um joinha nesse vídeo Porque ajuda bastante Compartilha o vídeo Tá? Pra falar aí dessa progressiva Se você tá querendo testar Compartilha o vídeo Pra as pessoas saberem o resultado Que é um resultado maravilhoso O cabelo continua liso Só precisa retocar a raiz de novo E aí é isso aí, tá bom? O link pra comprar a progressiva Tá na descrição do vídeo Pra comprar o cabelo Os produtos também Beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau